Vocês sabem né gente, eu vim nesse mundo pra viajar, eu trabalho pra viajar, viajar pra mim é um investimento e eu tento convencer todo mundo disso. Mas a gente bem sabe que viajar não é barato, em particular viajar pelo Brasil é extremamente caro e isso dificulta muito as coisas. Mas assim, é caro, mas é um investimento. E é um investimento que vale cada centavo. E aliado a isso, eu costumo fazer um cálculo que me ajuda muito na tarefa de investir o meu dinheirinho nas minhas viagens. Eu acho que eu encontrei uma fórmula aí que me ajuda a me sentir mais confortável, mais tranquila em gastar em viagens. E eu quero mostrar isso pra vocês. Querem entender como isso funciona? Vem comigo! Então é o seguinte, eu vou tomar como exemplo uma viagem de um mês. Um mês de férias viajando pra fora do Brasil, que inclusive é até o que eu costumo fazer muito. Eu costumo tirar férias assim mais prolongadas, porque eu aproveito e faço uma viagem mais estendida. Então, exemplificando aí, um mês de viagem, um mês de férias fora. Claro, você pode adaptar isso aí à sua situação, a uma semana de férias, a 15 dias, a uma viagem interna, enfim, cada um adapta ao seu caso. Mas eu vou pegar um exemplo mais amplo assim, pra ilustrar um pouquinho do que eu tô falando. Quando eu passo um mês de férias viajando, é claro que eu vou ter vários gastos, como passagem, estadia, alimentação, compras, turismo, enfim, todos os gastos inerentes a uma viagem, independente qual o objetivo seja da sua viagem. Mas o que muita gente esquece é que a gente passa esse mesmo período com alguns gastos de grande porte até suspensos. Como assim? Vou explicar. Pra vocês entenderem melhor, eu vou elencar aqui situações corriqueiras do cotidiano de muita gente. Claro, cada um faz suas adaptações, cada um tem um contexto. Só lembrando que eu vou colocar aqui uns valores estimados com base em média aí das principais cidades do Brasil, tá? Então, por exemplo, no meu caso, quando eu passo um mês fora, eu deixo de pagar gasolina, isso significa dois tanques por mês. Dá uma média aí de R$350,00, considerando a média das cidades. Dois, almoço. Considerando só almoço dia de semana durante o trabalho, ou seja, 20 dias úteis por mês, eu calculo aí uma média de R$350,00. Isso porque eu como pouco. Se for olhar outras pessoas, ou até o Luciano, por exemplo, meu marido, ele come muito mais que isso. Então, aí eu coloco mais R$350,00. Terapia. Eu faço terapia uma vez na semana. Então, coloca aí uma média de valor pago em terapia aí, que eu calculei mais ou menos R$150,00 por sessão. Vezes quatro, R$600,00. Diarista. Eu tenho uma diarista uma vez na semana. Então, considerando aí o valor médio também, vezes quatro, dá mais ou menos uns R$500,00. Conta de luz. Quando a gente viaja, a gente paga o valor mínimo, porque não teve o gasto, né, da luz naquele momento, então a gente paga um valor mínimo. Mais ou menos uma economia aí de R$100,00. Celular. Celular, toda vez que eu viajo, e muita gente não se atenta a fazer isso, mas tem que fazer, é direito seu, a gente suspende por todo aquele período a utilização do celular. Então, só aí, no meu caso especificamente, eu tenho uma economia de R$300,00. Outra coisa que eu deixo de gastar durante o período que eu tô fora. Uber, que muitas vezes eu uso, não ando de carro necessariamente. Estacionamento, quando eu tô de carro, estacionamento é muito caro. Uma, duas horas, você deixa lá R$20,00, R$30,00, muitas vezes, dependendo do lugar, dependendo da hora. Então, eu calculei aí uma média de R$200,00 de economia também. Unha, cabelo. Isso pra quem faz toda semana, pra quem não faz, pra quem faz de 15 dias, pra quem faz escova, pra quem pinta. Então, assim, eu calculei uma média aí bem por alto mesmo, de R$350,00 por mês, embora eu saiba que pode ser um gasto muito maior que esse. Menos R$350,00. Além disso, tem a NET. Serviço de internet, televisão e telefone. Então, a gente também liga pra NET pra suspender, e esse valor aí dá uma economia de uns R$250,00. Além disso, academia. Quando você paga um valor de academia aí de, sei lá, semestral, anual, normalmente, você tem direito a trancar a matrícula. Então, se você tem direito a trancar 30 dias ali, um mês, significa que você poupou um mês ao final do seu contrato. Então, vamos supor que você pague aí R$300,00 de academia, considerando o valor médio aí das principais cidades, mais R$300,00 de economia. Então, somando tudo isso aí, que é a grande realidade de muita gente, e se não for, mesmo que faça as adaptações e contextualizações, ainda assim, a gente pode ver que é um gasto grande que a gente deixa de ter enquanto tá em viagem. Por exemplo, no meu caso especificamente, somando tudo aí, tá dando mais ou menos R$3.200,00, R$3.300,00. Pensa bem, isso é praticamente uma viagem. Considerando que eu viajo com o Luciano na maioria das vezes, vamos supor que seja esse valor vezes 2, ou sei lá, quase isso. Então, a gente tem aí uma economia de R$6.000,00 quando a gente passa um período fora. Então, quando eu paro pra pensar nesse valor que eu deixo de gastar aí e estou gastando lá, então, pra mim, é meio que uma compensação. Sabe aquela coisa de contabilidade? O que tira aqui eu gasto ali. Então, eu fico muito mais tranquila, com muito menos consciência pesada de fazer as minhas viagens. Então, eu achei legal dividir isso aqui com vocês, porque recentemente eu até coloquei isso pra uma pessoa, e essa pessoa ficou muito surpresa com esse raciocínio, ficou toda feliz de ter feito essas descobertas também, e eu achei que seria válido. Então, assim, não apenas pra mostrar que, gente, viajar é em si uma economia também, pararam pra pensar. Mas não apenas isso. Pra lembrar que, serviço de internet pode ser suspenso, serviço de celular pode ser suspenso, serviço de luz, não que é suspenso, mas a gente acaba pagando valor mínimo se não teve uso nenhum naquele período, academia pode ser suspensa naquele período. Então, assim, são coisas que a gente precisa aprender, são direitos nossos, eu acho que a gente tem que lutar, e cada esforço, cada dinheirinho que entra ou que sai, né, a gente bem sabe o peso disso, então é importante a gente saber, eu sempre digo que saber liberta. Então, essa forma, essa fórmula aí que eu quis compartilhar com vocês, pra mostrar que nem sempre quando a gente tá gastando lá, a gente tá realmente metendo o pé na jaca, dando uma facada no nosso orçamento, nem sempre quando a gente consegue fazer essas compensações, a gente vê que viajar, se já é um investimento por si só, quando a gente vê isso, é um investimento ainda maior, então eu prego que quem viaja nunca volta do mesmo jeito que foi. Bom, então é isso, espero que vocês tenham gostado dessa perspectiva que eu trago aqui pra vocês, se você gostou do vídeo, dê um joinha, se inscreva no canal, e encontro com você no próximo vídeo. Até lá! E aí E aí E aí